Gente, coloquei aqui o frango pra refogar, coxa sobre coxa, pra eu fazer uma canja de frango. Gente, já está refogado, agora eu vou colocar, já coloquei cebola, tomate e pimentinha, pimenta cambuci, todos os temperos, agora eu vou colocar o arroz e a água quente pra cozinhar junto com essa carne. Gente, eu lavei aqui, ó, três xícaras, ai não quer gravar, três xícaras de arroz, coloquei aqui, agora eu vou colocar água quente. Coloquei o arroz, agora eu vou colocar água quente, até cobrir aqui, passar um pouco pra poder o arroz ficar bem molinho e o frango também bem cozidinho. Porque eu quero um arroz bem mais molinho. Vamos misturar, provar o sal, agora aqui você tem que ajustar o sal. Colocar mais água. E vamos deixar a cozinha agora, tampar a panela de pressão. E assim que tiver cozido, a gente volta. Ah, gente, falta o cheiro verde ainda. Gente, após 10 minutos, eu desliguei a panela, vim olhar pra ver se vai precisar de mais água. Porque eu não quero ela muito seca. Vou acrescentar mais um pouquinho de água, pra dar mais uma fervida. Gente, a nossa canja ficou assim, ó, como ela está, molinha. Ó, tá bem gostosa. Já experimentei aqui, tá, o tempero tá bom. Tá? Agora, vou fazer aqui, colocar cheiro verde. Gente, bastante cheiro verde, ó, eu amo cheiro verde. Cheiro verde eu tenho fresquinho aqui na horta. Então, dá pra usar à vontade. Ó, aqui já está pronta a nossa canja. Dá pra acrescentar mais um caldinho, que ela tá ficando seca. Aqui já está pronto, tá? Vou desligar agora, pra gente poder servir aqui essa canja maravilhosa. Você pode servir com limão ou com a pimentinha. Se você gosta de pimenta. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Fica com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.